Fala aí manos velhas, aqui o Renan trazendo mais um vídeo para o canal, deixa aquele like, curta, se inscreve e compartilhe para você não perder nenhum vídeo, faça parte do Telegram por apenas R$ 7,99, é isso mesmo, inclusive você pode virar membro do canal pelo Pix, o QR Code está para você aí na tela agora mesmo, você pega o celular, aponta a câmera e pronto, paga R$ 7,99, eu já te coloco lá no grupo do Telegram, a gente tem um contato direto com uma galera super bacana, ou virando membro aqui do canal, todas as redes sociais estão sempre aqui na descrição para você ter um contato comigo, tá certo? E não perder, obviamente, nenhuma notícia. Bom, hoje, quarta-feira, já avisando que teremos lives aqui no YouTube a partir das 7h30 da noite, eu jogando o FIFA 22, tá? O FIFA 22, meu querido, no PlayStation 5, então já fique ligado, se você está vendo esse vídeo, obviamente, antes das 7h30 da noite, estarei em live aqui no YouTube, beleza? Então, fica ligado. Mano, é o seguinte, falando aí do FIFA 22, se você está afim de jogar às 10h, é muito fácil, cara. Sim, se você nunca foi assinante EA Play, você pode assinar pela primeira vez por apenas R$ 6,00, direto do seu PlayStation, tá? Isso mesmo, por apenas R$ 6,00. Agora, caso você já tenha assinado alguma vez, você paga aí R$ 19,90, tá? Tanto no PlayStation, como também a galera do PC. Quem já é assinante do Game Pass Ultimate, não precisa pagar mais nada e você tem direito a jogar aí às 10h do FIFA 22. O FIFA 22 não vai ter demo, tá? Então, a demo é você ter que ser assinante do EA Acesso aí, para você ter essas 10h. E essas 10h você pode jogar tudo, tudo, tudo do modo, tá? Do jogo, Ultimate Team, você pode jogar modo carreira, modo volta, enfim. Durante 10h você tem esse período. E se você tem o PlayStation 5, você pode jogar 10h na versão do PlayStation 5 e ainda mais 10h com a versão do PlayStation 4. Então, vale a pena, além de você poder aproveitar todos os outros jogos da EA. E também, agora, dia 23, é o fim do embargo do eFootball. Finalmente, a comunidade, né? Os influencers e jornalistas que tiveram a oportunidade de testar na Inglaterra e em outros lugares do mundo vão poder falar mais sobre o eFootball, tá? Vão poder dar as impressões. Mas teve gente que capturou o gameplay, então a gente fica na expectativa dessa galera também soltar gameplays. Espero eu que seja pelas placas de capturas, né? Pra gente poder ter, de fato, a real qualidade desse jogo. Então, vamos ficar ligados. Quinta-feira, agora, a gente já deve ter novas informações do eFootball. Além, claro, de notícias oficiais da Konami, a gente espera. A Konami também deve começar a falar de licenças. Não sei se vão falar já nessa semana ou na semana que vem, mas deve falar antes do lançamento do dia 30. E pra finalizar, tá? Eu mandei algumas perguntas pra uma pessoa que pôde testar lá na Inglaterra. Estou aguardando o retorno dele, né? No caso, ele falar assim, olha, pode soltar essas perguntas aí no seu canal. E depois eu falo pra vocês quem é, obviamente, tá? Mas eu fiz algumas perguntas interessantes. Ele pôde jogar, só que ele também tá sob esse embargo. Então, assim que acabar o embargo, ele me liberando, eu já trago pra vocês vídeos aqui no canal, obviamente, em primeira mão, sobre o eFootball. Muitas perguntas que vocês queriam saber, eu perguntei pra essa pessoa e ela vai nos responder. Então, fiquem ligados, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais. Um grande abraço, é nóis, tamo junto. Um grande abraço, é nóis, tamo junto.